Hoje pela manhã, a Guarda Civil localizou um simulacro de uma arma. A Honda Ostensiva de Motocicletas de Indaiatuba, a ROME, localizou hoje, durante um patrulhamento de rotina no bairro João Pioli, uma réplica de uma pistola 380, que é a mesma utilizada pela Guarda Civil. O homem que estava portando o simulacro percebeu a aproximação dos guardas e jogou a réplica no telhado de uma garagem. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado. A réplica foi apreendida.